O B.L.B.T chama ela por tamerão O B.L.B.T chama ela por tamerão Filha da puta vai descendo o buceto Filha da puta vai descendo o buceto Filha da puta vai descendo o buceto Float do buceto Filha da puta Filha da puta Ele não gon por DJ Bielbit, anota a placa aí, é a camisa do homem, que ele joga K10, pô. O Bielbit chama ela pro Camerão, Bielbit, pega a pistão. O Bielbit chama ela pro Camerão, 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 Camerão. O Bielbit vai fuder, louca de droga, só pensa em meter. O Bielbit vai fuder, louca de droga, só pensa em meter. O Bielbit vai fuder, louca de droga, só pensa em meter.